O Coração de Deus Este projeto que nasceu do coração de Deus Para o coração dessas crianças que nós estamos aqui abraçando Este projeto nasceu em 2016 Com a intenção de nós tirarmos as crianças das ruas Devido a morte do meu sobrinho Que morreu com 15 anos No mundo do crime Bom, eu sou Alexandre Brun A gente tem um projeto Casa Luquinhas A idealização desse projeto aqui é tirar as crianças das drogas Desse movimento que a gente tem aqui no nosso bairro Que ele é muito carente E está necessitando Partiu do falecimento de um amigo Um coleguinha nosso também Filho de um amigo nosso E nós perdemos eles com 14 anos Para o mundo do crime, das drogas Então a gente se comovemos Colocamos o projeto Casa Luquinhas em andamento Acho que se eu não me recordo agora foi dia 12 de outubro de 2016 A gente está tocando esse projeto sozinho Precisando de apoio Então as crianças estão aí fazendo um trabalho bonito A gente busca as forças de onde a gente não tem A gente tem uma parceria com as escolas A criança que não estiver bem na escola Ela não participa de campeonato Não participa de amistoso Vou nas escolas falar com os coordenadores Com os professores Para a gente estar acompanhando Meu nome é David Miguel Monteiro Brum Eu tenho 12 anos Eu sou da ONG Casa Luquinhas Que é uma instituição de esportes Futebol Vai ter balé Vôlei Essas coisas assim E é um projeto bom Porque ajuda a tirar as crianças da rua Também ajuda Eles doam roupas para as crianças Que não tem roupa Doam chuteira Essas coisas assim E é um projeto bom Porque dá para reunir todo mundo da comunidade E para treinar Porque tem campeonato E aí a gente pode ir para fora Muitas das vezes não tem refeição A gente faz vaquinha entre a gente mesmo Vai no mercado, compra Depois do treino a gente serve eles Tem uma senhora ali Que ela cata todos eles Depois do treino Leva para a casa dela Ela sozinha Faz aquela mesa E dá alimento para eles Eu não sei se ela está aí hoje Mas muitos procuram Sempre está ajudando eles Porque muitos ficam aí jogados E muitos têm força de vontade Tem força de vontade de querer jogar bola Eles gostam na verdade Nosso projeto nós temos lá Cerca de 130 crianças De 7 a 14 anos Nosso gasto mensal É aproximadamente de 5 a 7 mil reais Para lanche Materiais esportivos para elas Algumas utensílios que a gente tem para comprar Para limpeza De sábado, domingo Esse projeto aumenta um pouco Porque vem outras crianças de outras comunidades Então a gente tem que buscar ajuda Porque tem muitas crianças carentes Que vem sem tomar café Algumas ficam até para almoçar Temos que pedir ajuda Para a vizinhança Para poder dar alimentação Para essas crianças aí E esperamos que a gente consiga O nosso objetivo Mais de 20 anos Que nós Esses meninos aqui Eram tudo criança Tudo criança Esse é ele mesmo Molecão e eu Na luta Todo mundo me conhece Pode ver Todo mundo me conhece Eu já chamei eu de velho aqui E o velho Tá tudo ali Pode ver Todo mundo me conhece Tudo criançadinha E eu lá voltando Mas só que Sozinho não dá